Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia! A paz do Senhor Jesus, povo de Deus! Adora, adora, ador! Hoje nós estamos aqui, mais um dia, para cumprir o nosso propósito de leitura bíblica anual, lendo a Bíblia em um ano. Quem já está conosco nesse propósito, já deixa aqui nos comentários, digamos, estou junto nesse propósito, né? E para você que de repente entrou hoje aqui conosco, não está participando desde o início, mas não se preocupe, você pode rever as nossas lives, tá bom? Que estão postadas aqui, a gente faz as lives todos os dias, e após, quando termina a nossa live, a nossa live fica disponível para você, tá bom? Então, não tem como você não participar conosco, tá bom? Ah, e eu quero dizer uma coisa muito, muito legal, que é o nosso certificado. Após o término da leitura completa da Bíblia, da leitura anual completa, nós vamos emitir um certificado para você. É isso mesmo, olha que legal, você vai participar conosco desse projeto, e ao final do projeto, você vai receber o seu certificado. De repente, você pode estar perguntando, missionária Vanessa, como eu vou fazer para receber o meu certificado? Pois bem, você tem que fazer a sua inscrição, e é muito fácil, não tem nada burocrático aqui, tá bom? Você vai entrar nos nossos links, ou no nosso grupo do WhatsApp, ou no nosso grupo do Telegram, tá bom? E você vai mandar o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado, e você vai já estar escrito no projeto, tá bom? Aí você manda o seu nome, a sua cidade, o seu estado, só isso você já vai estar no nosso projeto. Aí o que você vai ter que fazer? Todos os dias, se comprometer, a gente está conosco aqui fazendo a leitura diária. E a gente tem um plano de leitura diária, a gente tem um plano do mês, e a gente disponibiliza esse plano do mês lá nos nossos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, e eu vou estar mostrando daqui a pouquinho para vocês o nosso plano desse mês, tá bom? Então não tem como você se perder, ficar confuso aí, o que vai acontecer, não, porque a gente já explica tudinho para vocês, tá bom? Então, ah, e tem mais uma coisa, você não pode esquecer, por mais que você não consiga ver as nossas lives, mas como elas ficam disponíveis, você pode escolher o melhor horário para você estar fazendo a sua leitura diária junto conosco, tá bom? E mais uma coisa muito importante, vocês têm que deixar aqui embaixo, nos comentários, vocês têm que deixar. Hoje eu cumpri o meu propósito diário dos cinco capítulos, que são mais ou menos isso, cinco capítulos todos os dias que nós vamos ler. Então vocês têm que deixar o comentário. Por que, irmão Vanessa, tem que deixar o meu comentário? Porque o seu comentário vai servir como sua frequência, tá bom? E a sua frequência é muito importante exatamente para você receber o seu certificado, tá bom? Então, comprovando que você acompanhou todos os dias, que você esteve mesmo cumprindo o propósito diário de cinco capítulos, lendo todos os dias junto conosco, tá bom? Então não esqueça, aqui já está escrito, você que está inscrito conosco, parabéns para você que ainda chegou agora e quer se inscrever, corre, se inscreve com a gente, tá bom? E não esqueça, você tem que assistir as nossas lives, fazer sua inscrição, participar junto conosco das lives, e deixar o seu comentário para confirmar a sua presença, ou seja, o seu comentário vai servir como a frequência do dia, tá bom? Combinado? Não esqueça, tem muitos simons, às vezes, que estão assistindo conosco, mas não estão deixando o comentário. Então vamos lá, não esquece de deixar o seu comentário, tá bom? Para valer a sua frequência. Então vamos lá, vamos à nossa leitura bíblica de hoje. Ah, antes da gente começar, eu quero dizer para vocês, eu estou aqui, ó, com essa bibinha antiguinha, né? Com a capa bem, já assim, bem marcada, olha, até que a parte onde eu pego mais, ela está bem marcada. Mas é porque eu já usei muito ela, eu gosto muito dela, ela é pequenininha, ela é fácil de levar, e eu não tenho só essa, eu tenho outras também, inclusive eu tenho uma nova agora, outro dia eu venho aqui mostrando para vocês, então, mas eu gosto muito dessa, e eu fiz questão de vir com essa hoje aqui para vocês, e eu quero dizer para vocês que a capa da sua bíblia não importa, já tem vocês, ah, só tem uma bíblia velha em casa, ah, já está antiga, não importa como está a capa da sua bíblia, o mais importante é o que está dentro, é a essência dela, o mais importante é que a gente absorva essa essência, que ela esteja aqui, no nosso coração, e é por isso que nós estamos aqui, para nós lermos, aprendermos a palavra de Deus, o que Deus quer para nós, a vontade do Senhor para nós, tá bom? Então, vamos juntos, eu quero te convidar, vem com a gente, vem conosco, vem comigo nesse propósito, porque Deus vai te abençoar, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que está começando um tempo novo na tua vida, na tua história, no teu ministério, em nome de Jesus, na tua casa, na tua família, está começando um novo tempo, receba em nome de Jesus, e eu profetizo, receba em nome de Jesus, amém? Então, vem comigo, vamos juntos nesse propósito de leitura bíblica anual, lendo a bíblia, em um ano. E vamos ler hoje aqui, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1º até o capítulo 3, vamos ler toda a carta aos Tessalonicenses, tá bom? E os irmãos que já estão entrando aí na nossa live, já vai deixando o like, tá bom? Aqui na live, porque o YouTube, ele reconhece que esse é um conteúdo bom, conteúdo que vai ajudar outras pessoas, que vai abençoar outras pessoas também. Então, seja canal de bênção, então já clique aí no joinha, no like, e vamos ajudar o YouTube a reconhecer que esse é um conteúdo bom, tá bom? E não esqueça, você pode compartilhar com algum amigo, compartilhe e abençoe um amigo também. Você pode chamar também algum amigo para estar aqui na live conosco, compartilhe no seu grupo de WhatsApp ou no Facebook também, tá bom? Então, não esqueça de colocar a nossa hashtag, lendo a bíblia completa em um ano, amém? E já pegue a seu marca-texto, sua caneta, seu bloquinho de anotações e vamos iniciar nossa leitura. E antes, nós vamos fazer a nossa oração de todos os dias, amém? Senhor Deus querido, Pai amado, te agradecemos por estar aqui, Senhor, na Tua presença. Pai querido, neste momento, abençoa cada um que está entrando, Senhor, na live conosco, que já está aqui, Senhor, nesse propósito, mais um dia, Senhor, conosco. E queremos te agradecer pela vida de cada um. Olha a família, abençoa, Senhor, este lá, abençoa, Senhor, esta pessoa que está conosco agora. Pai querido, Pai amado, quero te agradecer por cada um que já está inscrito no projeto, aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, aquelas que ainda vão se inscrever. Senhor querido, abençoa também a vida de cada um, porque Tu conheces, Deus querido. Pai amado, nos perdoa, todas as nossas falhas, todos os nossos... Aonde temos errado, temos feito aquilo que não tem Te agradado, Senhor. Neste momento, nos cobre com a Tua graça, nos cobre com a Tua misericórdia, nos lava no Teu sangue. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu dispenso, eu profetizo uma benção toda especial para a vida de cada um dos irmãos que estão entrando na live agora junto conosco. E assim, Senhor, que esse dia seja um dia abençoado. Olha esse coração, Senhor, que está entristecido. Traga alegria, traga paz, traga calma, Senhor, e abençoa cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te pedimos e já te agradecemos, porque assim nós cremos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glorifique, então. Deixe aqui nos comentários seu glória a Deus, seu aleluia. Você que já está entrando conosco na live. Amém? Já vai glorificando a Deus aí. Já vai dizendo cumpri mais um dia do propósito. Estou cumprindo mais um dia nesse propósito. Amém? Deixe aí o seu comentário. Deixe o seu estado. Deixe aí de onde você está nos ouvindo. Está nos acompanhando. Está junto conosco. Nós vamos gostar muito de saber de onde você está aí junto conosco nessa live. Tá bom? Então vamos juntos. Vamos começar a nossa leitura de hoje. Segundo a epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz à voz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O processo é a constância dos Tessalonicenses na fé e na caridade a despeito das perseguições. Versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é da razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. A prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, de que empaga a tribulação aos que vos atribulam e a vós que sois atribulados, descanso convosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por cartigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, o que se chama Deus ou se adora de sorte, que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que no meio seja tirado. E então será revelado o iníquio, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Vou repetir o versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Versículo 13. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é para todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Vamos marcar o versículo 6, amém? Vamos marcar também como marcar texto. Os irmãos podem fazer da anotação de vocês, amém? Porque vós mesmo sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitar-lhes. Vamos marcar o versículo 9, amém? Vamos marcar também como marcar texto. Vamos fazendo anotações de vocês, amém, irmãos? Os irmãos que estão entrando na nossa live, amém? Já vão aqui glorificando ao Senhor por esse dia, glorifica ao Senhor por mais um dia que nós estamos aqui cumprindo o nosso propósito, amém? Então vou glorificando ao Senhor aí, vai deixando o seu estado, sua cidade, tá bom? E nós vamos estar orando por todos. Versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Vamos marcar o versículo 10, amém? Versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando antes, fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com o sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admostai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor de paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Concluímos aqui a epístola de Paulo, as Tessalonicenses. E na nossa próxima live nós vamos começar aqui a epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Tá bom? E você que já está inscrito no nosso projeto, Deus te abençoe. Amém. Vamos juntos até o final. Você que ainda não está inscrito, se inscreva. O link para você se inscrever está aqui na descrição. É muito fácil se inscrever. E é gratuito. Amém, irmãos? Ao final da nossa leitura completa da Bíblia, perdão, ao final da nossa leitura completa da Bíblia, você vai receber, você vai ganhar o seu certificado. Amém? Comprovando que você leu toda a Bíblia juntamente conosco nesse projeto. Amém? Então, que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar. Compartilhe e abençoe um amigo. Deixe o like. Tá bom? Na nossa live. E que Deus te abençoe. Até a nossa próxima live. Se assim Deus nos permitir. Amém? Deus te abençoe. Adora, adora, adora.